Galerinha do Youtube Nada aqui, o Nada Mourinho aqui fazendo Uma velha salada Aquela salada tropical Salada tropicana É o que que leva? Na salada tropicana temos limão Laranja Que eu não sei de que qualidade é Eu sei que é uma laranja bem bacana Carambola Quento Maranhão Tomate, cebola Charque Como é o nome dessa carne? Lombinho, é? É, cupim Cupim, chá É isso aí Tudo aqui, tem que ser Toda essa maneira aqui, folhas de bananeira Como é o nome dessa bananeira aqui, dessa planta? Isso é a banana maçã E a outra é qual? A outra é a banana pacovã Eita aí, tem que ter Os arranjos de Natal Se encontram aqui também, vamos galera Isso é um pré-reveillon Chega, chega eu me arrepiei agora Pré-reveillon, né? Porque o pré-natal a gente já fez Passou a semana todinha tomando cachaça Pior que é bonito, ficar bonito, tá ligado assim? Com o estilo do Havaí, né? Tropicano Eita galera, terminando aqui Temos o rio para se refrescar Aqui dá pra fazer aquele negócio de Walton Park Né? Bem bonito aqui, um parque aquático, hein? Aí o construtor que fizer aqui Ele tem que dar Dez anos Dez anos De carência Pra gente brincar Tudo de cajar Rio das Velhas Aí a gente vai doar esse terreno pra eles Pra onde? Pra quem quiser fazer um Walton Park Aqui Um parque aquático, tá ligado? Aí vocês veem aqui Que nós temos a proposta Dez anos de carência Pra galera todinha da favela Tomar banho de piscinas E pra Ainda vender picolé dentro E enchar carro Tomar conta de carro Eita doideira Eita doideira Eita doideira Eita doideira